Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal galera, dessa vez vamos jogar Mario Run Mario Run, tio Veno, o que é isso? Cara, é um jogo que saiu recentemente pra tablets, iPad e essas coisas assim, eu não sei se tem pra celular galera Eu sei que pra iOS tem, mas com certeza deve ter pra Android também Cara, e eu achei bem interessante, resolvi trazer aqui no canal E eu queria pedir uma coisa pra vocês, quero que vocês me recomendem galera, jogos de mobile Tipo, jogos de celular, de Android ou de iOS, de iPad, pra eu trazer aqui no canal aquele que vocês acham os melhores Tio Veno, joga esse jogo aqui, que é o melhor jogo que tem pra celular no mundo da vida de todos os planetas E eu vou trazer, deixa aí no comentário qual é o jogo que você mais gosta de jogar, que eu vou trazer aqui no canal Bom, vamos pegar aqui o nosso iPad, minha cara até ficou vermelha Por causa da tela do Mario Vamos tocar aqui, pra começar, deixa aquele like, muito importante, eu agradeço demais, demais, demais O todo apoio que vocês me dão aqui no canal galera, o like de vocês é muito importante E não custa nenhum segundo, se você não deu like ainda Dá aquele likeão aí, do tamanho do meu dedo gordo Oh não, o browser capturou a princesa Peach, o castelo está em ruínas e todos fugiram, e agora, o que vamos fazer? É, tinha uma cutscene no início, eu joguei o tutorialzinho E agora a gente vai começar a jogar aqui com ele Os gráficos galera, são simplesmente lindos A Peach está sendo mantida prisioneira no castelo browser, depressa, você tem que resgatá-la Eu não sei, eu já fui nesse? Eu não sei, eu acho que não, mas eu vou nele então Beleza, começar Temos que pegar as moedinhas roxas galera O que é bem interessante Vou colocar meu iPad aqui mais em cima Ah, caraca Eu estava olhando pra câmera Ai, caraca E dei mole, pacou Jack Beleza O que é isso? Beleza, beleza, eu não sei o que é isso, vou apertar aqui Ah, é um... Caraca, eu dei mole Opa, pega Venom Beleza Pega a roxinha Caraca, consegui subir lá em cima mano Caraca Esse jogo aqui é um mito, eu sou um mito, quer dizer Beleza, beleza Vamos Curuco, velho Eu sou muito ruim Vocês viram que ele dá uma piruetazinha galera? Se eu deixar o dedo apertado Se eu apertar de novo no caso ele dá a pirueta Se eu deixar o dedo apertado galera Ele pula mais longe Droga Se eu deixar o dedo apertado ele pula mais longe Se eu apertar de novo no... Se eu bater de novo na tela Ele dá uma piruetazinha Fase concluída Não fomos nada bem Mas vamos pra fase seguinte Inimigos derrotados Próximo Vamos pra fase seguinte galera Eu queria que o Bowser aparecesse aqui Opa Essa fase aqui é daquela música da caverna A gente tem Venom, Venom, Venom Venom, Venom Tão ligado? Diz aí, escreve nos comentários Quem se lembra dessa música Que o Mano Monarque e o Mano Leon Fizeram enquanto a gente tava fazendo uma live Venom, Venom, Venom Moleque Saudade, velho Monarque e o Mano A gente tava fazendo uma live junto Opa Beleza Uou Pera aí Eu quero pegar essa aqui toda Beleza Isso é bom, isso é bom Conseguimos pegar bastante, galera Ué Ha 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 Beleza Vamos lá pra cima, galera Pegamos a roxinha Pegamos a roxinha Que é o que nos interessa Matar os Gumba tudo Ui Consegui Ai, caraca Eu queria bater naquele baú, velho Vamos tentar pegar o máximo de moeda que a gente conseguir Beleza Não dá pra chegar mais longe de nenhuma Opa, 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 opa Vamos pegar todas, galera Vamos subir pra aquele outro ali Não, não Desse, Mario Cara, a gente tá pegando bastante moeda agora, galera Pegamos todas As que estavam ali no trilho Vamos pegar a roxinha? Não Vou pegar a roxinha sim Peguei Eu sou teimoso Vou tentar pegar Ai, peguei mais uma douradinha, galera Peguei mais uma douradinha Bolado pra caramba Ai, caraca Eu sabia que ia sair alguma piranha ali Planta piranha, né? Beleza A gente agora tá pequenininho, galera Nós não podemos correr o risco De perder De morrer Eu ainda não vi nenhum Ui Ah O tempo tava acabando, galera Tava em 5 segundos Pra terminar o tempo Fase concluída Cara, os gráficos estão lindos Os gráficos estão lindos Tá igual do Nintendo Wii U Tá igual, mano Tá igual do Nintendo Wii U Se você coletar 5 moedas rosas A partida Na partida Novas moedas de uma cor diferente Aparecerão Em um lugar mais difícil Beleza, galera Vamos ter que pegar então 5 Ó, eu peguei 5 moedas rosas Nessa partida Esse mapa Foi melhor do que o mapa anterior Nós conseguimos pegar As 5 rosas Tem aqui o Goomba E a planta piranha Duda acabou de entrar Pode entrar, meu amor A câmera Dá um oi Oi Vocês escutaram Porque eu tô de headset Beleza Você recebeu Bilhete de corrida Dois bilhetes, galera Dois bilhetes E agora Que essa fase Essa fase aqui, cara É de pular É de pular Vamos começar Porque vai ter muitos obstáculos Pelo que eu tô vendo Ai, isso que eu queria Isso que eu queria Ai Droga Eu queria bater naquele ali Podia ser que seja Uma plantinha de fogo, mano Isso Ai Deixei uma Bate Deixei uma Uma roxinha pra trás Mano Que triste Beleza Bom, os cogumelos Não acumulam, galera Deixei outra roxinha pra trás Que eu tô escutando a minha irmã rindo E fui prestar atenção Nela rindo E me ferrei Nossa Ui Caraca, mano Dei mole Dei mole Caraca, velho Isso aqui é difícil Eu sabia que isso aqui Ia ser difícil Eu sabia que isso Ia ser difícil Caraca Uh Pá 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 Dedada no olho Não conseguimos pegar Muitas moedas Pegamos apenas uma Porém No travessão A gente conseguiu subir Lá em cima, galera Isso é bacana Isso é bacana Beleza Próximo Vamos ver o que vai ser o próximo Se for uma fase normal Eu não vou Se for a fase do chefão Fase do chefão, galera Primeira fase do chefão Que nós vamos agora Hã? Ir pra tela de compra Eu tenho que comprar? Beleza Eu acho que a gente precisa de moedinhas vermelhas Eu não quero Eu não vou gastar 10 reais Nisso nunca Galera Galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Joguem Que é muito divertido É bom Preparação do tempo E vocês podem voltar Nas outras fases Pra tentar pegar As moedinhas vermelhas Pra desbloquear o castelo Beleza Ah Esse é multiplayer Galera Esse é multiplayer Dá pra gente jogar contra outra pessoa Ah não é Nintendo Beleza Algumas acobracias feitas Durante as corridas Irão completar A barre da febre das moedas Beleza Beleza Vambora 3 2 1 Corre Venonim Corre Venonim Dei mole Perdiu E o Nintendinho É muito fraco Beleza Peguei a estrelinha roxa Galera Febre da moeda Peguei a estrelinha roxa Porque eu sou maluco Febre da moeda Ah mas Mas aí é dobrado É pra todo mundo Não é só pra mim Marquei o checkpoint Ui 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 Caraca Muito maneiro Vai se ferrar Beleza Peguei de novo Beleza 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 Isso é excelente O cara tá ficando lá pra trás Galera O que é bom pra nós Ou não né Pode ser que ele esteja ficando pra trás Mas a gente tá pegando mais moeda Do que a gente Quase que eu me ferro ali pro trooper Beleza Fim Eu acho que a gente ganhou Eu acho que nós ganhamos Ou não Vamos ver Muito bem É hora de você conferir Como vocês saíram Vou comparar os números de moedas Coletadas E os estudos que torceram pra cada um Contagem Eu peguei bastante moedas Tô na frente dele da moeda Eu peguei mais moedas Eu peguei mais moedas É novidade pra mim Parabéns Os estúdios estavam torcendo Decidiram unir-se ao seu reino Obrigado Uh Agora sim galera Muito, muito obrigado Vocês assistiram Aquele super, hiper, mega abraço Fiquem bem